No final de semana do dia 31 de agosto e 1º de setembro, ocorre mais uma edição da campanha de vacinação contra a raiva, organizada pelas turmas do curso de medicina veterinária da UFSM. Das 8 da manhã às 5 horas da tarde, do sábado e do domingo, com o valor de R$ 10 a dose da vacina. Os postos de vacinação e outras informações estão na página do Facebook.